Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje teremos resenha. E a resenha sobre o que? Sobre ele, nosso queridinho, Cleansing Oil, o que acabou de ser lançado da Salve. Este produto aqui foi um produto que causou muito alvoroço na internet, muitas pessoas curiosas para testar, para saber dele. Então eu vim aqui dar as minhas impressões, a minha opinião sobre ele. Eu até acabei de tomar banho, estou aqui de pijama. Lembrando que eu vou ser o mais honesta possível com vocês. Vocês me conhecem, quem acompanha sabe que eu sou muito sincera e sempre falo o que eu realmente penso dos produtos. E não será diferente com o Cleansing Oil da Salve, que na verdade recebeu o nome de bálsamo demaquilante. Então eu acho que antes de tudo, a gente precisa saber o que é o Cleansing Oil. Eu vou falar rapidamente para vocês, eu já tenho vídeo aqui no canal explicando, eu tenho vários posts no Instagram, tenho vídeo do IGTV, então vai lá, corre, dá uma olhadinha que eu falo bastante sobre esse assunto. Então o Cleansing Oil nada mais é do que um limpador, que é composto por duas coisas, por óleo e por sufactantes. O sufactantes é o que faz o Cleansing Oil emulsificar e remover, então toda aquela sujeira que, digamos assim, o óleo puxou. O Cleansing Oil começou agora a ter um hype maior aqui no Brasil, mas é um produto muito usado já pelos asiáticos. Aliás, quem inventou o primeiro Cleansing Oil, para você que não sabe, foi o Shuemura, que era um grande maquiador, visionário japonês, que criou o primeiro Cleansing Oil, que aliás é um sucesso até hoje, né? E é um produto indispensável na rotina dos asiáticos. Aqui no Brasil a gente tem o nosso hábito de usar o nosso sabonete líquido todo santo dia, lá é o Cleansing Oil, os asiáticos não vivem sem. E realmente é um produto muito bom, eu acho que para mim um dos melhores produtos que foram inventados, eu uso já há dois anos, já testei várias marcas, tanto na versão Oil como na versão Balmy, então eu acabei tendo um padrão de qualidade um pouco exigente com relação a isso. Até porque os óleos asiáticos, eles são quase imbatíveis, existem muitas marcas e eles são muitos, muito bons. E o que faz para mim um Cleansing Oil ser bom? Ser um dos melhores. Primeiro, não ardeu os olhos, porque não dá, né gente? A gente passa maquiagem nos olhos, a gente precisa retirar com eficácia e ardeu os olhos, para mim não rola. Então se eu passar um Cleansing Oil que ardeu meus olhos, ele já perde todos os pontos para mim, porque não tem como. Eu passo mesmo até aqui, porque a gente passa lápis, o rímel e tudo mais. Segundo, eu gosto dos Cleansings que tem a textura mais oleosa. Para mim, quanto mais oleoso e fino for, mais eficiente ele vai ser. Principalmente com relação à remoção dos cravos superficiais, aqueles que já estão oxidados, ok? Então isso para mim são pontos muito positivos no Cleansing Oil. Não ter uma fragrância forte, uma fragrância artificial, principalmente. E é claro, ele ser eficiente. Toda pele pode usar Cleansing Oil? Sim, toda pele pode. Não só pode, porque eu aconselho que deve o Cleansing Oil, ele faz parte da minha rotina diária. Eu uso até mesmo quando eu não uso maquiagem, né? Gosto bastante. E para quando se usa maquiagem, então, eu acho que melhor é impossível, né? Ele derrete mesmo, literalmente, toda maquiagem, sem agredir a pele, sem esforço, até mesmo as maquiagens à prova d'água. Então, principalmente para você que usa uma maquiagem pesada aí todo dia, protetores resistentes, né? À água. Eu aconselho o uso de Cleansing Oil. Ah, mas eu tenho a pele oleosa, não vai ficar oleosa? É um óleo. Gente, lembra lá das aulas de química? Semelhante, remove semelhante. Então, o óleo, ele vai remover o óleo, ele vai remover a sujeira, o sebo. E ele emulsifica, então, ele vira um leitinho e quando você vem com a água, todo esse óleo, ele sai. Sua pele está limpa completamente. Então, não tem problema nenhum, ok? Dito isso, então, vamos falar sobre o bálsamo demaquilante da Salve, né? O Cleansing Oil da Salve. A Salve é uma empresa que eu gosto muito. Vocês sabem que eu uso os produtos da Salve no meu dia a dia. E eu vou falar pra vocês o que eu achei. Então, primeiro, o que a marca fala sobre esse bálsamo demaquilante? Então, a marca fala que contém óleo de macadâmia, ômega 7, ômega 9, né? Que demaquila, não resseca, limpa profundamente e mantém a hidratação natural da pele. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com relação à embalagem, eu acho, assim, o visual da Salve muito legal, muito despojado. Então, gostei, achei prática, achei um tamanho razoável, 100ml, né? Então, achei bem legal. Com relação à textura, eu gostei. Eu estava preocupada que ele fosse mais grosso, que eu não gosto muito, mas ele tem uma textura ok. Não é oleoso quanto alguns que eu já testei, mas ele está aí no meio termo. Então, eu gostei, a textura me agradou. Com relação ao cheiro, o cheiro também é bem suave. Eu praticamente quase não senti. E é bem gostosinho. Então, ponto positivo também. Então, o que eu achei? Primeiro, vamos falar da diferença do Cleansing Oil da Salve. Para os Cleansing Oil, principalmente, que eu estou acostumada, que são os asiáticos. Todo Cleansing Oil, quando você passa, você passa ele, depois você vem com um pouquinho de água, ele mucifica, ele forma um leitinho na pele. Isso é muito importante, tá, pessoal? Cleansing Oil não dá espinha, não dá cravo, não deixa a pele oleosa. Se está acontecendo alguma dessas coisas, provavelmente, você está usando errado. Você tem que usar ele com a pele seca, com as mãos secas, o da Salve também. Existem hoje alguns Cleansing Oils de segunda geração, que eu já falei no Instagram, inclusive, para vocês, que é o quê? Você não precisa da dupla limpeza e você pode usar ele com a mão umedecida. Eu, particularmente, prefiro sempre usar com a mão e rosto seco. Eu acho mais eficiente, mesmo se é de segunda geração. Então, o da Salve, você vai passar ele com o seu rosto seco, com a mão seca, você vai massagear tudo delicadamente. Eu usei maquiagem à prova d'água, então, eu peguei uma base de longa duração, eu passei em rímel à prova d'água, eu fiz um delineado com um delineador bem resistente também, para testar mesmo se era eficaz. Então, a primeira coisa que eu posso dizer dele é que sim, gente, ele foi bem eficaz, ele removeu toda a maquiagem que eu estava, sem eu precisar fazer de esforço, gostei do sensorial dele também. Então, legal, gente. Sinceramente, falando para vocês, eu achei ele muito eficiente. Não tenho o que reclamar no quesito remoção de maquiagem, tá? Como eu falei para você, eu gostei da textura, o cheiro é agradável, não é nada insuportável. Outra coisa que, para mim, é muito, muito importante, sobre arder os olhos. E aí, gente, já está uma polêmica, mais ou menos, aí na internet. Né? Ah, arde, não arde os olhos. Eu ainda, eu passei o lápis à prova d'água, na minha linha d'água, e eu costumo ainda, pessoal, fazer assim, e esfregar aqui delicadamente, para realmente remover, com o olho aberto mesmo. E não ardeu nada, não senti nada. Isso quer dizer que não vai arder em ninguém? Não, gente. Por exemplo, a Joyce Kitamura, ela fez um vídeo e ela disse que ardeu muito os olhos dela. Inclusive, eu estava preocupada que isso acontecesse também, e não aconteceu. Eu não senti nada, nada mesmo de ardência. Lembrando que eu não tenho os olhos sensíveis, mas a Joyce comentou no vídeo dela que ela também não tem os olhos sensíveis. Então, em mim, não ardeu. Então, isso é um ponto muito positivo, tá? Agora, com relação à remoção dele, eu acho que isso, pra mim, é o único ponto negativo. Eu acho que a marca poderia ter colocado mais emulsificantes, pra que quando você massageasse, colocasse a água, ele emulsionasse, e saísse completamente. A Salve, né? Quis fazer uma fórmula assim, então tem pouco sufactante, ou seja, ele não emociona, e você precisa usar um sabonete líquido seu, da sua preferência, pra retirar ele completamente. Eu fiz o teste, tanto retirando ele com o meu sabonete, em mim, eu não precisei de muito sabonete, eu também estava preocupada com isso, um pouco que eu passei, já saiu tudo, e a pele ficou uma sensação muito gostosa. Fiz um teste também, só retirando ele com a água, em mim, não ficou oleoso, eu não tenho a pele oleosa, eu tenho a pele mista, ele ficou uma sensação de hidratado mesmo, até por causa do ômega, né, 7, 8 que tem aqui, que proporciona essa hidratação, então, pra mim, tranquilo, é aceitável. Mas, pras pessoas que têm a pele muito oleosa, com certeza, não vão gostar desse sensorial, então, precisam retirar completamente. Na minha opinião, esse é o único ponto negativo deste Cleansing Oil, é a questão de não ser, por exemplo, como os asiáticos, né, entre outros, que tem, que você emociona e tira, porque eu, por exemplo, uso Cleansing Oil todos os dias, e às vezes, eu não faço a dupla limpeza, às vezes, eu só uso ele. Quando eu estou com maquiagem pesada, aí sim, eu uso os dois tranquilamente, então, aí também, você tem que analisar o seu custo-benefício. Como eu falei, não precisei usar muito sabonete líquido, eu usei um pouquinho só, o que eu estou acostumada a usar, e já removou e ficou tranquilo. Eu senti a pele realmente limpa, a minha pele ficou muito macia, ficou bem gostosa, foi muito legal. Ele tem o óleo de macadâmia na composição, é uma composição bem legal, a fórmula foi bem pesada, bem pensada, perdão, mas o óleo de macadâmia, a concentração é pequena, então, eu também não acho, né, que ele precisa tanto ser destacado, porque eu não, acredito que ele não seja a grande estrela, né, desse demaquilante, porque não é uma concentração gigante. Mas, é uma formulação muito boa. Agora, com relação a custo-benefício, eu acho que é isso que vocês precisam pensar bem. Primeiro, com relação à remoção, né, o quanto sabonete na sua pele você vai precisar usar, na minha, eu precisei de pouco, então, pra mim, tranquilo, porque é o que eu já uso normalmente no meu dia a dia. Se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, este aqui da COZE, ele é o meu Clease Oil, um dos meus Clease Oils preferidos da vida. Não só em eficiência, mas em textura, e em questão custo-benefício. Ele tira a maquiagem, que é uma beleza. É um dos meus, assim, top 3. Esse Clease Oil aqui da COZE, da japonesa COZE, vem, deixa eu verificar aqui, 230 ml. Esse Clease Oil da Salve, vem apenas 100 ml. Este aqui, eu paguei 50 reais. Lembrando que esse preço não é comprado aqui no Brasil. Você precisa comprar nas lojinhas, né, de asiáticos, fora, tem as confiáveis, e é esse valor que este aqui custa mais ou menos. O da Salve, 100 ml, 69 reais. Então, se a gente vai analisar o custo-benefício, obviamente, eu, Daniela, prefiro investir neste aqui, que vem mais do que o dobro, e é muito bom, é asiático, tá? Então, fica aí, para cada um pensar, e ter uma decisão. Ai, me arrependi de comprar? De forma alguma, tá? Eu gostei muito do produto da Salve, achei uma formulação muito boa, eu fico muito feliz de ver as empresas brasileiras, as empresas nacionais investindo em produtos de inovação, né, o Cleanse Oil já é um produto muito famoso, eu uso ele há dois anos já, e então eu acho muito legal as empresas nacionais verem essa necessidade de trazerem produtos, né, semelhantes e acessíveis para nós. E quando eu falo acessíveis, é na questão de que é de fácil acesso para a gente, e a gente tem que valorizar sim as empresas brasileiras, porque não é fácil abrir uma empresa nesse país, comercializar produtos, então é legal você ter, né, um Cleanse Oil de qualidade, qualidade e acessível, que é um óleo de muita qualidade, e que tem acesso fácil aqui no país, nem todo mundo, por exemplo, tem cartão, ou pode comprar fora, então vamos aí valorizar as empresas nacionais. Então é isso que eu queria falar para vocês, resumindo, eu gostei, achei um produto muito bom, me agradou, o único ponto negativo, como eu falei, né, dois pontos, vamos dizer o tamanho, eu acho que poderia ser um tamanho maior, né, e a questão dele não emocionar, para mim, eu acho que isso é um quesito que pega um pouco, é importante, mas é um óleo muito bom, vou usar bastante, e essas são as minhas impressões, deixe suas dúvidas aí, que vocês tiverem, depois me contem quem mais comprou, se gostou, se não gostou, e até a próxima pessoal, tchau, tchau!